da sua vida, você espera pelo menos ter uma relação saudável com as pessoas, embora você apertou foda-se muitas épocas da sua vida e falou cara, vou me trancar em casa, me esqueçam e depois eu abro a porta da minha casa e aí a gente conversa, você fez isso, as pessoas parece que se desapontaram com você e você ficou desamparado uma época da sua vida. Eu me desapontei com as pessoas também. Mas é que tá, sabe qual é o seu problema monarque? Você não é claro quando você espera algo das pessoas as pessoas não tem obrigação, falando assim como uma pessoa leiga sobre a sua vida, tá? Mas as pessoas não tem como obrigação ler as suas entrelinhas Claro. Então é difícil, muitas vezes a gente tem que chegar pras pessoas e falar, velho, eu preciso que você fique do meu lado aqui um minuto Mas as vezes eu preciso das pessoas que leiam as entrelinhas, eu não preciso da pessoa que... Sim, mas a gente não pode apontar essas falhas pras pessoas Mas eu não aponto. Eu sei, mas quando a gente gera uma expectativa de um ano, dois anos, três anos sobre uma pessoa e fala meu, ela me desapontou, literalmente você que se desapontou com ela porque você esperava algo dela Sim. Ela não tem uma obrigação com você. E é quando você entra no looping de... Será que ela não tem? Será que não é? Eu tenho uma obrigação com o meu público O meu público tem uma obrigação comigo. Mas a gente tá falando de amigos, amigos íntimos, pessoais. Ah, tá, sim, sim, sim. Tá? Público é uma coisa, amigos íntimos Como o Igor que tá do teu lado e que segura tua barra hoje é diferente. Tá caralho, inclusive. Eu sei Então o que tá atrás de você é uma depressão. Essa depressão, eu acredito honestamente que você busca controlar ela de uma maneira mais lógica e racional possível Provavelmente você buscou remédios ou você buscou ajuda de pessoas... É uma maconha, né? Eu ia chegar nisso As pessoas respeitam a sua maconha Porque sabem que você precisa dela Qualquer pessoa que fume maconha pode gerar um desconforto Mas a gente sabe quem é você e sabe que você precisa dessa maconha Porque ela te acalma as suas emoções Ela não faz você entrar no looping mental Porque esse looping mental é destrutivo pra você, cara Você acaba se trancando dentro de você E espera que o Igor bata na porta do teu quarto Te arrastando da cama e dizendo Vambora Eu não espero muito disso, na verdade Porque eu não espero nada dos outros De verdade, assim Eu sei que o controle da minha vida tá comigo Agora Mas durante muito tempo, não Claro, com certeza Seu sistema nervoso, ele é bem controlado Mas você tem crises Essas crises, elas são amenizadas por causa disso Então, toda a região do ponto que afeta a sua consciência Seja o equilíbrio do seu sistema nervoso Seu sistema emocional Você tenta controlar Mas é difícil Dores de cabeça Sinusite, rinusite Não sinto Ele pega toda essa região E a parte de trás E pode chegar a te apertar Porque é uma energia que sai desse ponto e vem pra cá Então, a maconha Ela calma tudo isso em você A região da sua nuca E a região do seu pulmão Ela tem uma bola preta enorme Como se alguma coisa ficasse pressionando você O seu ponto fraco de energia Obviamente é a região do pulmão Só que você tem o ponto das emoções inferiores Que é esse ponto que envolve o estômago O fígado e o pâncreas Voltado pra trás O que significa que você sofreu por um tempo de depressão E hoje ele é controlado Tá? Muitas pessoas têm desequilíbrio nesse ponto Mas também gera esquizofrenia e bipolaridade Por causa da deturpação dessa energia do corpo Atrás de você Você tem essa mancha preta Que qualquer ser que estiver aqui andando Pode se conectar no seu pulmão com facilidade Mas entra Só que afeta o seu sistema emocional Ele não afeta só o seu sistema respiratório O que pode te causar problemas sérios De pneumonia, gripes constantes Falhas no sistema respiratório Mas ele pega o teu desequilíbrio emocional Então você pode ter picos enormes De desequilíbrio emocional E altos e baixos E ficar aflito do nada Então o uso dessa substância Acalma isso em você Mas te cria uma dependência constante Porque na hora que você para Ou você se vê livre disso Essa energia pode voltar Não, eu fico um suzaço Fico um... Tá? Bingo Então isso é natural Só que Toda a região do teu quadril Também é comprometida por outras energias A gente tem Na acupuntura tradicional chinesa Alguns pontos relacionados A região do umbigo Eles envolvem pontos Chamados da vontade Will Querer fazer E foi um ponto Que te atrapalhou durante muito tempo Então toda a região do quadril Base da coluna comprometida Então você pode ter tido Muitas dores na base da coluna Incômodos na base da coluna Dores nessa região Pior que não Como eu falei Pode ter tido Por quê? Porque quando afeta a nossa vontade É quando muito monociclo Monociclo dá uma estabilidade Esse é um ponto interessante Porque quando a gente briga com o pai e com a mãe A gente acaba sentindo dores na coluna E às vezes não sabe o porquê Sente uma fisgada na base da coluna Então nos princípios da acupuntura tradicional chinesa É o ponto relacionado à família A vontade ao dinheiro Também Então a vontade Acabou sendo consumida Então você perde a sua vontade Isso acontece com a maconha Na minha opinião Ela tira Não é que ela tira a minha vontade Ela calma as suas vontades de excessos Ela me estabiliza Tá ligado? Perfeito Senão eu fico muito raivoso Eu sou muito energético Eu sou muito explosivo Mas o seu lado explosivo Ele é necessário pra muita coisa E eu gosto do seu lado explosivo Por quê? Porque ele fala as verdades Pra algumas pessoas Então quando você faz o vídeo De maneira explosiva Você mostra pras pessoas Onde tá a sua intolerância Que é o seu limite É o seu limite pra política É o seu limite por mais questões sociais É o seu limite por alguma coisa Que te fez chamar atenção ao longo do dia Que você parou e falou Cara, isso tá errado Eu preciso falar É necessário Então esse monarca e calmo Ele é legal Mas o monarca explosivo Muitas vezes as pessoas precisam É, sim Com certeza E eu preciso desse monarca explosivo também Faz parte Você não pode matá-lo Não quero Eu acho que eu tô afogando ele bastante Eu acho também Afoga ele na fumaça Na fumaça Você perde aí Mas é que pra mim Tá funcionando A minha vida tá em Hoje em dia estabilizado Hoje Mas antigamente não Não Mas não foi por causa da maconha Que ela se estabilizou Não Foi por causa do seu emocional Foi por causa das suas necessidades Eu acho que você tá num porto seguro E eu acho que você precisa do Igor Pra segurar isso em você Com certeza Entendeu? O Igor é necessário Porque ele é muito racional E esse lado racional divertido É o que você gosta dele O Igor torna-se divertido Porque ele fala a sua língua Ele vê as suas necessidades Ele entende quem é você Mas ele é racional Ele é o teu lado racional Enquanto você é a explosão emotivo Pendi Exato Caralho O cara fez uma análise em tempo real Ficológico Ó, não falei nada Ele foi falando o bagulho aí da base Não sei o que Ô, Monarque Chato pra caralho Com a tosse Morou? Tosse pra caralho Fala as verdades Enche o saco Calma Ele falou nessa região aqui Encheu o saco Desde que eu conheço o Monarque Ele enche o saco Falando que o estômago dele é fudido Não, meu estômago é fudido Não, meu estômago é fudido Por quê? É mentira, Jean? Mas eu bebo pra caralho Toma as debo pra caralho Olha o que ele vai ser fudido Caralho Eu tô vendo o ponto de energia Tem gente que não tem isso Vai ver que essa porra causou isso aí O Igor não tem isso Ele tem outras coisas Com certeza A minha região Da minha cabeça Deve ser toda fudida Não, a região da sua coluna é fudida É Faz isso com ele Não, o Igor vai ser complicado Porque Ixi Ele é diferente em você De você O Igor tem muita coisa do passado Muitas relações do passado Que acabam afetando ele E é uma exposição pesada A ser feita É Cara Então depois fala Fala off Que eu quero ouvir depois É Porque envolve O lado amoroso dele E Muita questão familiar Ainda em trave Precisando ser resolvida E o que pega Toda a região da coluna Que pega daqui Pra cima Então Cara Às vezes Assim Do estômago Não é o teu problema Mas você tem que tomar muito cuidado Com coisas que queimam Ácidas Ou possível hernia de ato Que venha a surgir Refluxo Mas isso advém De crises nervosas Na verdade Crises nervosas Por pensamentos nervosos Ou seja Eu preciso resolver um negócio Eu preciso resolver um negócio Eu não sei como resolver um negócio O cara me deixa em paz Que eu não aguento Eu não quero resolver nada hoje Às vezes tem momentos certos Para as coisas serem resolvidas E isso te afeta Você não gosta de pressão Você não gosta de cobrança E as cobranças batem na sua porta Cara E fica difícil sair Então te causa um mal E isso Tá nessa região Do teu Força A sensação Quantos flows Tu já assistiu Nenhum Cara Eu não falei Nem pra tu Eu fui no Eu tô correndo atrás Eu falei Na verdade Que eu tô indo Nos médicos Que eu quero começar A fazer um exercício Então Um dos médicos Que eu fui Era um Como é que é o nome Caralho Esqueci Mas enfim Cuida do Gastro É Fui no gastro E a mulher lá Falou que A gente tá tratando Refluxo de fato Tá ligado É Mas o teu caso Pega a coluna Cara E assim Você pode vir a ter Problema sério De coluna Então toma muito cuidado Porque você tem Uma mancha preta Que pega do estômago Até a nuca E essa energia Tá travando você Não só travando a coluna Não cara Mas travando os seus problemas Travando a questão De eu quero resolver Alguma coisa Mas meu emocional Não deixa Chega uma hora Que a gente fica cansado Emocionalmente De resolver as coisas E deixa A coisa Às vezes Meu Que se dane Dessa bola de neve Vai descer a montanha E uma hora Eu vou resolver Entendeu Deixa E isso tá te travando Às vezes a gente Acorda com vontade Falando Vou resolver minha vida Hoje Mas isso te prejudica Tá E isso te trava Então você pode vir A ter problema sério Do estômago Nesse sentido De ter refluxo Mas por causa De ansiedade Não de algo físico Que esteja lá Garganta também Pode vir a te pegar E isso pode afetar Sua possibilidade De comunicação E caralho Normal Mas de novo É só uma energia Que tá em cima Não é algo Que vai se materializar Ela pode ir sumindo De acordo com O andar da sua vida Tá De novo São energias que são geradas De nós Para nós Então ela sai de mim E me mostra O que tá acontecendo Então eu vejo Esses pontos de energia E eu consigo fazer Um diagnóstico Superficial Porque eu não conheço Você Mas eu predetermino Essas condições De existência Então Nessa situação Que é o real Hoje do monarque Eu consigo ver O que tá com ele Espiritualmente falando Junto Nota-se a presença Desses seres Por quê? Quando a gente tem Essa vulnerabilidade Seja do estômago Ou da coluna Ou do pulmão Faz com que O corpo de energia Fique com brechas Ou buracos É como se fosse O corpo áurico Beleza? Corpo o quê? Áurico Aura Você quer sentir A sua aura? Quer sentir sua aura? Dá pra sentir minha aura? Dá Eu vou te ensinar depois Tá bom Beleza Pra você ter uma noção Da existência Desse corpo de energia Ao seu redor Quando a gente fuma Qual é o ponto De energia Que fica vulnerável? Nosso pulmão Porque você está Prejudicando ele E ele vai perdendo força Porque você está colocando Uma substância Dentro dele O ponto de energia Dele vai enfraquecendo É qualquer obsessor Que estiver passando aqui Ele vai ver que você Tem uma vulnerabilidade Naquele órgão E o que ele faz? Ele se aproxima de você E segura o teu pulmão Na hora que ele segura O teu pulmão Você começa a tossir E começa a ter Um problema respiratório Ele fragiliza o órgão E você vai pro médico E o médico fala Você está com pneumonia Beleza? O que eu vou tomar? Te dá o seu médio Você não sara Não sara Não sara E não sara Você não sai Daquela condição Porque o teu órgão É incapaz De ser sanado Naturalmente Pelo seu corpo Como a gente viu No começo Então ele vai enfraquecendo Constantemente Porque tem um acesso De uma energia Lembrando Existem doenças físicas Reais Emocionais E mentais Ponto Em contrapartida Existem as questões espirituais Então eu sempre olho o que? O seu físico O seu mental O seu emocional Eu não julgo você Por ter um espírito Do seu lado Primeiro Não Eu vou analisar Quem é você Primeiro Pra depois ver O que pode estar Espiritualmente Te fazendo mal Então eu não saio Vendo o rabo Do cachorro Primeiro Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria Sobre você Eu sou esquisito Pode falar Não Esquisito Mas tipo Eu acho que você É um cara muito sensível No sentido De você percebe Eu acredito que o cérebro É uma ferramenta pica Tá bom Capaz de reconhecer Padrões De vários níveis Tá bom Eu acho que as pessoas Normalmente Elas olham Para as outras E elas Reconhecem alguns padrões Eu acho que você Reconhece padrões Que pessoas normalmente Não conseguem reconhecer Porque você preparou Sua percepção Para isso Pode ser Na minha percepção Minha visão de mundo De vida Eu acho que você é um cara Que você treinou isso Você ficou muito bom nisso 15 anos 15 anos E eu acho que as pessoas Elas Quando você bate Se você souber olhar A mesma coisa Que a gente estava conversando Ontem com o Iberê Tenório Sobre plantas Ele falou que Ele ia no zoológico Ficava olhando Os animais Mas aí Quando ele começou A aprender sobre plantas E as diferentes espécies De plantas E as características dela Ele foi no zoológico E o zoológico Mudou para ele Se abriu para ele Ele viu o zoológico De uma forma Completamente diferente Porque ele percebeu Que tinham plantas específicas Que relacionavam Aos animais Que estavam lá Então tinha todo um ecossistema Muito pensado Que ele não enxergava antes Eu vejo A sua habilidade Dessa forma Eu acho que você É capaz de enxergar Coisas Padrões Que as pessoas Deixam despercebidas Porque elas não estão atentas Música Música Música